O blog deixa comigo, o Macajuba continua cobrindo a cobertura da nova posse do diretório, do novo diretório do PP. Agora nós estamos aqui com o deputado Afonso Florenz. Deputado, nós sabemos que o Brasil vive um momento de mudanças. Eu queria saber para o senhor o que o senhor tem feito por Macajuba lá no Congresso. O senhor pretende trazer alguma emenda, trouxe alguma emenda para o município. Como é que o senhor vê esse seu apoio à Macajuba? Bom, primeiro eu fui secretário e fui ministro. O parque de máquina está aí, teve muita pavimentação, obra de água. Eu tive muito investimento no município. Agora, nesse momento que você fala que o Brasil está mudando, o Brasil está mudando para pior. Pega os deputados que são votados em Macajuba e vê se votou para acabar com a aposentadoria, que é o que Bolsonaro fez, acabar com a pensão da viúva, acabar com as universidades, os institutos federais. E Bolsonaro é um miliciano. Estão tentando salvar o filho dele e ele. Até tiraram o sobrenome dele porque o filho dele já está encrencado de todo, com o negócio da rachadinha desvinhando dinheiro público de funcionário para ficar rico. Então, eu faço oposição ao governo Bolsonaro. Eu fui líder no governo Dilma, fui secretário no governo Wagner. É um outro projeto, é um projeto que atende bem o povo. Com Bolsa Família, com salário mínimo varulizado. Bolsonaro fez uma PEC para proibir a melhoria do salário mínimo. Então, além de muitos recursos que eu trago para Macajuba, eu faço oposição ao governo Bolsonaro e ao governo ACM. Durante o evento aqui, o senhor falou muito da divulgação da mídia, do que a mídia divulga. O senhor acha que a mídia não tem mostrado esse lado negativo que o senhor tanto fala de Bolsonaro? Eu não falei muito, eu fiz um comentário. A mídia corporativa, Rede Globo e outros, está criticando o Bolsonaro na parte da cultura, do meio ambiente, mas na área da proteção do salário mínimo, do Bolsa Família, do Garantia Safra, do agente comunitário, da agente comunitário de saúde, eles ficam caladinhos porque Bolsonaro está desmontando o governo. O Bolsonaro está desmontando as políticas sociais. E a Globo é a favor de vender o pré-sal barato, sem licitação, que é o que Bolsonaro está tentando fazer. Vendeu a Petrobras distribuidora sem licitação, queimou 25 bilhões de dólares das reservas internacionais e a Globo acha bom, 25 bilhões de dólares. Então, as pessoas têm que entender que a mídia diz que é imparcial, mas não é. Tem uma opinião, o que é justo, é de direito, mas não é verdade que o que a Globo defende é uma verdade, é a opinião dela. A nós podemos ter a outra. Eu, por exemplo, sou a favor da cobrança de imposto dos muito ricos e da diminuição dos impostos na classe média e na classe baixa. E a Globo não apoia isso. Não aparece que essa disputa está acontecendo. Ela não mostra isso. Foi essa a observação que eu fiz. Última pergunta. Política local. Como o senhor analisa a política local de Macajuba? Nós, do PT, estamos discutindo uma coligação eleitoral para o ano de 2020 com a pré-candidatura de Luciano, do PSD. Nós governamos recentemente em Macajuba com o melhor prefeito da história recente de Macajuba, Tarcísio, Tarcísio Pamponé. E nós aqui hoje renovamos a direção do partido. A presidenta Evanúzia vai com o diretório, com o vereador Everaldo, discutir com os partidos aliados e com o PSD. E nós vamos construir uma frente política para libertar o povo de Macajuba. Porque o governo que está aí é muito ruim. As políticas sociais que o governo de Tarcísio, com apoio de Lula, de Dilma e de Wagner, tinham posto, eles estão desmontando e o povo de Macajuba está passando muita necessidade. E nós vamos trabalhar para derrotar esse governo que está aí. Deixe sua mensagem de considerações finais de fim de ano para os internautas do Deixa Comigo Macajuba, deputado. Bom, quero me dirigir a todos vocês e a todas vocês e dizer que em fim de ano e em todos os dias do ano que a gente tenha uma relação de respeito com a diferença dentro da família, na escola, no trabalho, na comunidade e que a gente busque dias melhores para todo o nosso povo, fraternidade, saúde, desejo a todos felicidade, paz, bem-estar e que 20 garanta muita saúde para todo mundo.